É isso aí Bahia, vem comigo no swing Aô, que maravilha, é os levitas pai É filho, olha só que coisa boa Esse som baiano abençoado Deus avisou a Noé que o dilúvio ia chegar E a humanidade exterminar Pra ele e sua família livramento ia dar Pra quem quisesse acreditar Mas a palavra de Deus nunca falha, meu irmão Por cento e cinquenta dias foi grande a destruição Para muitos o dilúvio trouxe morte e pavô Enquanto a arca que subia a outro patamar chegou Esse juízo de Deus não é pra mim Enquanto vai tratar alguns pra mim Vai ser um trampolim Para me levar mais alto e ver o que ainda não vi Esse é o meu tempo de sorrir Esse juízo de Deus não é pra mim Enquanto vai tratar alguns pra mim Vai ser um trampolim Para me levar mais alto e ver o que ainda não vi Esse é o meu tempo de sorrir Mas a palavra de Deus nunca falha, meu irmão Por cento e cinquenta dias foi grande a destruição Para muitos o dilúvio trouxe morte e pavô Enquanto a arca que subia a outro patamar chegou Esse juízo de Deus não é pra mim Enquanto vai tratar alguns pra mim Vai ser um trampolim Para me levar mais alto e ver o que ainda não vi Esse é o meu tempo de sorrir Esse juízo de Deus não é pra mim Enquanto vai tratar alguns pra mim Vai ser um trampolim Para me levar mais alto e ver o que ainda não vi Esse é o meu tempo de sorrir Esse juízo de Deus não é pra mim Enquanto vai tratar alguns pra mim Vai ser um trampolim Para me levar mais alto e ver o que ainda não vi Esse é o meu tempo de sorrir Para me levar mais alto e ver o que ainda não vi Chegou o meu tempo de sorrir Esse é o meu tempo de sorrir O meu tempo de sorrir